Antes de tudo, em nome da Instituição de Presidência da República, queremos dar as boas-vindas a todos e os convidados em que o presente. Vamos ver o decreto da Conferência. República da Minha Pissau, Presidência da República, o Presidente. Decreto Presidencial nº 95, bárbaro dos milímetros. Tendo enquanto ouvindo a missão do Sr. Alegre de Amém, Embaixador extraordinário e pleno potenciário da República da Minha Pissau, considerando que durante a sua missão no país, o Sr. Embaixador da Alegre de Amém contribui para o reforço das relações da amizade, de pobreção e de boa vizinhança entre a Gângela e a Minha Pissau, registrando o seu entendimento suave e o profissionalismo demonstrado no exercício de seus concessões do país, bem como o exército de ambito e diplomado criado entre os nossos países. Assim, conforme a dar ao público testemunho o apreço e a gratidão da nação miliense, por que o Tributo do Ministério do Sr. Alegre de Amém, que merece ser gracioso, nos termos, art. 2º do Decreto da I.I. nº 6, dava 89, 22 de outubro, o Presidente da República, nos termos da linha X do art. 68º, conjugado com o art. 08º, trânsito da Constituição da República, decreto o seguinte. Art. 1º. É o Sr. Adelio de Amém, Embaixador da República da Gângela, na I.I. nissão, agraciado com a Medalha de Ordem Nacional e Média de Pobreção e Desenvolvimento, pelo cumprimento exemplar da sua missão, tendo contribuído, indubitavelmente, para a medida das relações de amizade e de cooperação entre os povos e os Estados da Gângela e da I.I. nissão. Art. 2º. A Cisemunha de Contemplação se revestirá da soberanidade reservada aos atos do Estado. Art. 2º. Isso aqui estará o 4º de novembro de 2010. Público, o Presidente da República, General de Cispo da Justiça do Eval, comandante, submige as possibilidades. Convido, J. F. Presidente da República, Obrigada. 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 Lyle anuncio to the speakingvereign and far Covid to a means char견age, the Supreme Father It is more o mod Así you again, most a figure and all heartedly thank his Excellency, Mr.President, who peser to give me this honor's award. Iinem niyesha this honorous award. This is recognition and appreciation of the ritual that we're able to accomplish here and attribute carry on the 장ytoc ры fire 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 Obrigado. 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 uma coisa que me atrapa, é ver a mamãe. Para mim isso é muito importante, porque eu digo, eu não acredito em para mim. Quem é a mamãe? E eu amo a mamãe. É por isso que eu não sei. Eu me lembro que eu me lembro de você, quando eu passei no hospital, eu te vou te dar a mamãe. Eu te amo pra você. Para você que eu te amo para você, eu te amo. Eu te amo a mamãe. Eu te amo muito, eu te amo a mamãe. Eu me lembro que eu era uma pessoa que era uma pessoa, But first, you and the seventh president have president, master of similarities. And in the interior of the beginning, the aim is to be one president. We don't want to join the others who want to play a game with these serious issues. To bring up the civil world. É por isso que hoje eu estou aqui para representar esse bom trabalho pela democracia e o desenvolvimento do nosso país, Guilherme e Gamia. Eu disse que é muito difícil de cuidar de vocês, para ver que eu conheço que vão para Serenio, também há um lugar de serenio. Eu sou o bom homem de Gamia, que é o bom homem de Gamia. Eu sou o bom homem. Obrigado, Sr. Presidente. 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 Obrigado, Sr. Presidente.